Nesse fim de semana, Salvador recebeu mais uma edição especial do Brasil Guitarras, que reuniu 10 grandes guitarristas em uma homenagem à guitarra baiana. O evento gratuito foi esse domingo, no Pelourinho. O Brasil Guitarras é um projeto que percorre desde 2013 algumas capitais do Brasil, como Brasília, Belo Horizonte, Salvador e São Paulo. A sua primeira edição baiana foi em janeiro de 2017, no Farol da Barra. Por conta do sucesso do show, a organização resolveu criar uma outra edição apenas com os instrumentos baianos, em uma homenagem à guitarra baiana, o Brasil Guitarras Especial Guitarras Bahia. Tá aí então, vamos ouvir um pouquinho. Muito bom, né? Um evento que reúne 10 ícones da guitarra e gratuito.